Música Olá, está no ar o Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa. Parlamento Capixaba realiza a sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Confira. A obra Monodal, Relatos de um Irmão Apaixonado, é o retrato da convivência de Leandro Gontijo com o irmão Eduardo, conhecido como Dudu do Cavaco. O jovem Dudu tem síndrome de Down e é um apaixonado pela música. Música A ideia surgiu do amor intenso que eu sinto por ele, né? É um amor que não tem explicação. Eu não sou poeta, já fiz poesia para ele. Eu não sou músico, já fiz letra de música para ele. E também não me considero escritor e já escrevi dois livros para ele. É esse amor que eu não sei como explicar. É muito forte, é muito intenso, que vem desde o nascimento dele. Que me faz cada dia ter força para lutar por essa causa. Dudu e o irmão participaram da sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. Durante o evento, realizado pela Assembleia Legislativa, Dudu reforçou a importância do apoio familiar em sua vida. É muito bom de ter o meu irmão, eu fico muito feliz de estar com ele, conviver com ele. E ele, para mim, é tudo de bom e ele está no fundo do meu coração. A solenidade foi proposta pelo deputado Claudio Vereza. O parlamentar destaca a necessidade da conscientização da sociedade sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down. A criação do Dia Internacional da Síndrome de Down foi um marco, a partir da decisão da ONU, a Organização das Nações Unidas, para levar no mundo inteiro um debate, um conhecimento sobre a síndrome de Down, que atinge um grande número de crianças e depois adultos em nosso país e no mundo inteiro. E aqui na Assembleia, já pela terceira vez, fazemos esta sessão para valorizar o trabalho que já existe nas entidades e também as atividades do poder público que necessita de implantar políticas públicas voltadas para a inclusão social dessas pessoas. Além das pessoas com síndrome de Down e suas famílias, a solenidade contou com a participação das entidades que prestam atendimento especial, autoridades públicas e profissionais da área. A inclusão das pessoas com deficiência foi destaque durante o encontro. Existe bastante preconceito da sociedade quando se fala de questões como o direito à sexualidade, direito a um convívio mais íntimo, até porque as pessoas com deficiência não têm, muitas vezes, autonomia para fazerem isso por conta própria, para saírem, namorarem, eventualmente terem relações sexuais. E, às vezes, é preciso que a família repense os seus valores e que autorizem uma aproximação afetiva, porque o amor e a intimidade, o carinho e o namoro faz parte essencial da vida de cada um. Se eles ficarem excluídos disso, eles estão excluídos da condição humana. Então, não se pode falar em inclusão só no trabalho, inclusão só na escola, se eles estão amputados de uma parte tão fundamental na vida e na constituição da pessoa como sujeito mesmo. E os servidores do sistema penitenciário do Espírito Santo também foram homenageados pelo Legislativo Estadual. Agente penitenciário há mais de 20 anos, Denis Mascarenhas foi um dos homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa. Ele é um dos fundadores do Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário do Estado e atualmente é vice-presidente da instituição. Denis se emocionou com o reconhecimento da categoria. Nunca na nossa carreira nós fomos homenageados em local nenhum até hoje e essa iniciativa da Assembleia Legislativa está sendo muito importante para mim, para a nossa categoria, isso levanta a moral dos nossos colegas, estimula o nosso trabalho. A homenagem aos agentes penitenciários do Estado foi uma iniciativa do deputado Gilcinho Lopes em reconhecimento ao trabalho dos profissionais da ativa e também os já aposentados. O parlamentar destaca o trabalho da Comissão de Segurança em benefício dos direitos da categoria homenageada. São profissionais de condutas inibadas que trabalham com um serviço público que é extremamente delicado porque a questão de presos, presos em socialização, tem um trabalho que tem que ser reconhecido pela sociedade. É o trabalho que dá dignidade ao preso para que ele volte para o meio social e seja reinserido de forma legal, comprobatória, para que ele não volte à criminalidade. Comissão de Educação realiza visita técnica em escolas de Vila Pavão. Os deputados foram verificar a estrutura das unidades de ensino para receber investimentos públicos do Estado. Duas escolas do município de Vila Pavão, no norte do Estado, devem ganhar investimentos na área esportiva. Entre elas está Agostinho Batista Veloso, onde será construída uma quadra esportiva em uma área anexa ao terreno da escola. Atualmente, os alunos utilizam uma área improvisada para a prática de esportes e atividades de recreação. Em visita técnica, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, lideranças locais e representantes do Poder Executivo verificaram as condições das escolas para receber os investimentos. A gente veio aqui justamente para ver se há viabilidade técnica de implantação. Já verificamos que há. A Secretaria de Estado da Educação tem todo o interesse de ajudar. É uma ordem do governador que toda a escola do Estado do Espírito Santo tenha quadras. Então, nós estamos aqui justamente para verificar e fomentar para que seja um sucesso esse convênio futuramente. Uma obra tão importante que irá beneficiar aqui essa comunidade do Veloso, atendendo assim as nossas crianças na prática de esporte e atendendo a escola no geral. E também a nossa reforma do ginado de esporte lá em Vila Pavão, que será uma obra, é uma obra importante. Que com a reforma, com certeza, ela vai ficar muito mais bonita, porque ela já está dependendo. A visita faz parte de uma série de ações da Comissão de Educação da Casa. Na próxima semana, os deputados viajam para Guaçuí, no sul do Estado, para conhecer escolas da rede pública que precisam de reformas. Nós iremos andar por todo o Estado do Espírito Santo, defendendo uma melhor qualidade da educação e melhor investimento do governo do Estado para os nossos municípios. E por falar em educação, as ações do governo na área repercutem na Casa. Quem comenta o assunto é o deputado Genivaldo Lievori. Fiquei feliz de ver a regulamentação por parte do governo do Estado, uma lei que nós aprovamos nesta Casa, para garantir o passe livre aos alunos de ensino superior e também aos alunos que são beneficiados com o programa Nossa Bolsa e o programa do governo federal, ProUni, para que aquelas famílias que têm renda até três salários mínimos possam ter o passe livre dos seus filhos para continuar os seus estudos. Aqui na Grande Vitória, essa conquista é também para os alunos do ensino médio desde 2009. E nós apresentamos uma proposta para que esse direito também seja estendido para os municípios fora da Grande Vitória, que tenha um sistema de transporte. Só assim nós vamos garantir o acesso e a permanência dos nossos alunos na sala de aula. Porque, principalmente, aquele que tem menor renda está mais longe das escolas e por isso, muitas vezes, abandona a grande evasão e não consegue esse direito básico à cidadania, que é a educação. Hoje é dia de Plenário do Povo. Esta semana, fomos às ruas para saber o que pensa a população sobre reduzir a maioridade penal. Confira. Tema recorrente no Congresso, a redução da maioridade penal, hoje definida em 18 anos, voltou à pauta de discussões na sociedade brasileira. O assunto divide opiniões na Comissão Especial do Senado, que analisa a reforma do Código Penal. O Plenário do Povo veio às ruas para saber o que os capixabas pensam da redução da idade para a condenação de adolescentes no país. Se tem idade para votar, para escolher um governante, também tem idade para se responsabilizar pelos seus atos. Se fez alguma coisa, tem que pagar pelo que fez, né? Então, acho que eles têm que pagar. Considerando que hoje o menor de 16 anos tem capacidade suficiente para discernir, entender o que é um crime. Então, por essas razões, eu entendo, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Cometer o crime tem que pagar, né? Diferencialmente, assim, a idade tem que pagar. Eu sou a favor se eles fazessem uma avaliação de idade psicológica, não idade etária, não faixa etária, mas idade psicológica. Diferente tipo de pessoas, diferentes mentalidades, não é, tipo, diferentes classes sociais. Então, eles têm a mesma idade psicológica. O menor infrator, ele faz comércio de delitos aí e ninguém faz nada. Depois, daqui a pouco, está solto. O menor volta com 16 anos e ele não pode ser preso com 16 anos, não pode cumprir uma pena, ele tem que cumprir pena. O próprio crime está se apropriando dessa prerrogativa de ser menor para atuar mais na sociedade. O que você acha que deveria ser feito para diminuir o número de menores infratores? Em primeiro lugar, melhorar a educação. Com certeza, uma política de educação bem forte, que eu acho que sem educação esse país não vai para frente. Principalmente é de base, não adianta o governo ficar fazendo essas políticas paliativas, de cotas, por causa disso tudo. Tem que começar o estudo lá de baixo, incentivar o esporte. Eu acho que é o primeiro passo. Orientar os pais de uma forma melhor, para que eles consigam orientar os filhos. Fazer uma fiscalização mesmo, radical, se os filhos estão na escola. Melhorar o quadro de professores. E eu acho que é pela educação que você atingir isso. Professores tinham que fazer psicologia, para ter assim um acompanhamento às crianças, desde que começou aqueles primeiros momentos dando trabalho ao colégio, entendeu? Aí a partir dali, acompanhamento psicológico, porque algum problema em casa, com família, né? A criança vai crescendo naquele... Ele não quer ser criminoso, mas de repente ele fica com uma pessoa revoltada, acaba cometendo um crime quando chega uma idade de 14, 15 anos. Então eu acho que o trabalho em cima das crianças tem que começar de pequenininho, não agora com 16 anos, jogar em uma prisão. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a atividade dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí